Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, a Thaís, e estamos aqui depois de duas semanas sem ter episódio dessas, por que que não teve? Porque deu ruim no jogo, sabe? A gente teve que regravar desde o começo. É, a gente teve que rejogar desde o começo, o jogo tomando as mesmas escolhas, tudo direitinho, porque esse episódio a gente tinha gravado, mas teve algum erro que fez a gente perder a gravação da gameplay. E depois ainda consegui perder a gravação da facecam também. Então, enfim, a gente vai ter que regravar, a gente já sabe o que acontece no episódio, porque a gente já jogou, e é triste porque a parte mais uau que a gente teve até agora, a gente acabou perdendo. Mas enfim, vamos continuar com a série, né? Então estamos aqui de volta para continuar. Ainda bem que só foi um, né? Só um que a gente tem que gravar, porque o resto a gente não sabe mais de bosta nenhuma. Vamos lá tomar no cu de nó, porque é tomar no cu com nós mesmos. Tomando no cu de novo, porque tomando no cu com nós mesmos. Saco, cu com. Tá aí! Tá isso! Você se assustou já? Não, eu me assustei, eu tô aqui focada aqui. Eu não quero nem ver essa parte, porque eu gostava dele. Nossa! Vou olhar pro céu. Você deu uma mancada pra caralho. Cala a boca, eu não dei uma mancada. Meu Deus do céu. Obrigada, precisamos de ajuda. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Eu também não. Nossa, é bem melhor só essa luz. Eu enxergo bem melhor o jogo. Meu Deus. Foda. Dwight, é você. O que? Ela vem aqui. A sincronia da dublagem desse jogo é tão triste. É verdade. Esqueci que eu já tô jogando. Não, o foda é que ela se caga toda e a toalha não cai, né? É claro que o Super Bonder essa toalha aí. O assassino pegou ela e grudou ela na cadeira e ela entrou com a toalha. Nem se mexeu a toalha, na verdade. O cara nem quis ver as dentinhas dela. Vai, vai, vai. Nossa, o joelho dela tá tudo cagado. A unha dela tá feita, mano. Ficou muito de cara com isso. Era pra estar toda quebrada. O cara perdeu um dedo. Tá tudo bem. Você também. Ai, meu Deus. Seus dedos. Como chegou aqui embaixo. É outra vez que tinha escolhido os dedos. Tinha chocada, né? Os dedos a gente já sabe o que aconteceu. Sim, eu percebi. Ele vive num monte de túneis. Eu tava lá embaixo tentando sair. Achei essa grade e te vi. Escuta. Esse cara que você tá falando. Ele me atacou. Ele me mostrou os vídeos também. E ele tava nu nesses vídeos. Sendo morto, só detalhado por essas... Mostrou os nudes. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Tem uma porta. Não tá abrindo. Consegue destravar aí? A mochila dela tá na porta? Não. Tá sim. É? Sim. Ué? Não sei. Ele quis deixar ali, tipo... Não sei. Tendurando a maçaneta apenas. Cara, eu tô me cagando de medo naquelas partes que você tem que segurar o controle e não se mexer. Porque eu não acertei, acho que basicamente nenhuma. A não ser aquela do esquilinho. E tá demorando muito pra aparecer essa bosta. Eu acho que eu vou tomar muito no cu. Eu não me lembro o que acontece nessa parte, amor. O que acontece nessa parte? Eu não lembro também, com detalhe. Aí é a outra porta, eu acho que ele pediu pra você abrir. Isso aqui? É. Ele tá do outro lado, né? Ah, era essa mesmo, eu lembrei que eu levantava essa madeira. Então, ele é forte, provavelmente ele vai arrombar o outro. Se assustou. Ei. Jesus, você tá péssimo. E você tá pelada, amiga. Ele deu só pra ele, não deu pra lá. E agora ela põe roupinha, né? Ah, é verdade. Pelo péssimo, você vira. O que você tá fazendo? Na verdade, a toalha não era a roupa mais apropriada pra fugias de maníacos assassinos, sabe? Dá licença, Mike? Certo. Foi mal. Tinha que ter a opção de espiar. Não. Se fosse homem, sim. Mas com a mulher, não precisa. Aí é a cena. Pronto. Vamos acabar com isso. Amém pra isso. Por que foi isso? Isso é... Choro? Tipo, o cara tá desesperado, ele pergunta, isso é choro? Não! Não, não, não! Sai daqui! Ah, Cris. Ah, Cris, 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 Cris. Mas que merda! Já ouviu falar de festim? Quer dizer sério? Vai ser aquele momento do WTF? O que? Eu perdi a nossa reação a essas coisas, que merda Não, eu fiquei puta que essa vaca não morreu, mano Ó que caralhuda Caralhuda Achei que o negócio ia esmagado Ela só puta aí foi salvada por um filme Que saco Ela é a única que a gente não consegue matar Que merda, mano Teve uma opção que eu errei toda Justamente pra ela morrer Ela não morreu, ela pulou tudo sozinha Controle e ganhou vida própria, né Será que ela morria mesmo naquela única que você teve chance de matar ela Ah, não sei, amor Sei lá, ela podia fincar a cabeça nessa puta Esse ferro ali da direita E de novo, véi Você apertou? Apertei, que eu sou idiota Meu Deus, amor Eu esqueci que era essa parte Ai, meu Deus Tava reclamando agora É reflexo, amor É essa parte que vai saco ela, né É Não, com quem mais vai ser aí Com a madeirinha É madeira, daí virou outro jogo Acerte a Emily Ela tem asma e não morreu até agora Com essas merda Ai, meu Deus Lá vai, quatrocentos paus Espero que vale a pena Eu vi uma hora Quatrocentos paus Uau Eu com um só já me vi Ela tá acostumada com quatrocentos, amor Vou entrar pro Guinness Como que corre rápido mesmo? Esqueci L1 É verdade Correr rápido não tem, né É... Caminhar Não tem diferença Nenhuma Ah, paputa que pariu Esses barulhos É pra cá mesmo, né Só tem aí O bom de jogar com a Emer É que você caga pra tudo, sabe Só não, né Não tô nem aí Sei não, hein Daí me assusta agora Deu o soninho agora Você viu com o sonho de hoje? É mentira E isso que eu tô correndo, né Tá Estou correndo Mas não acontece nada De diferente Aqui não abre Abre Acho que ela tem que quebrar Ah, tá trancada, é verdade Cala a boca Não dá spoiler Uau Desculpa, meu anjinho Vamos ver se cala a boca Sentiu mal Me senti mal agora Eu tô triste agora O negócio tá esquema Da esquerda lá Peraí Não dá pra empurrar aqui primeiro? Não, vai lá no negócio Da esquerda primeiro É que ela demora o tempo Pra chegar lá Acho que você não tinha visto isso Da outra vez É, eu não me lembro mesmo Eu não me lembro se eu tinha achado isso É, não tinha visto não Eu não me lembro Não, eu cansei de explorar Porque eu exploro, exploro, exploro E deixo um monte de coisa pra trás Pra ir, tipo, o lugar que eu não vou Então eu caguei Exploradora Oh meu Deus, me rosquei aqui Só aperta o X Tá aparecendo pra apertar Você aperta, pô Tá ok Faz um barulho do caralho Nos turnos Com o cara vive E ele não escuta Incrível isso Tocha eterna Se fosse no outlast Já tinha terminado Essa tocha aqui Eu sempre acho que é pra cima E é pra baixo Eu sempre acho que é pra cima e é pra baixo Como faz isso funcionar? Nem pra morrer de asma Ela, né? Meu Deus, é muito lenta Os acontecimentos de vez em quando São muito lentos Olha isso, mano Ela pode até correr, né? Puta, eu não me lembro Pra que lado que era Eita Eu não me assustei Eu vi que não Não me assustei É que me deu um calafrio De frio Não de medo Olha a música Só pra comer o cu dos outros, né? Tinha água brilhando pra cá? Ah, é Verdade Oh, meu Deus do céu Tô com o Parkinson, gente Ela não quer sumir Ah, ele pegou pra cá Você tá do lado errado? Talvez Talvez, sim Por que eu dou a opção de ir ali E ele girar pros lados Sempre tem essa opção Sempre tem Ops Eu não lembrava dessa parte Ah, meu Deus do céu Um minuto atrás A perna dela estava ferrada Ah, é Ah, é Não, não, não Que moço Que moço Logo você vai fazer companhia pra eles Assim espero, né? Aham Eu também, né? Porque essa vagabunda não morre, mano Desiste de correr Tentar correr nesse jogo Entendi, amor Vai bem mais devagar Assim Não é a mesma coisa Não é? Muda um segundo Ela é um mic feminino, né? Essa garia Não tem nada pra cá Aham Olha, essa aqui Eu não tinha visto outra vez Ah, não Era a Chelsea Achei que não Um pente gigante Ah, vai tomar no cu Mas não quero subir O que eu faço? Quero voltar Ah, dá pra cair nessa parte, né? É É que tinha uma coisa pra direita Que eu não vi O que que era? Isso aí, cai Não gosto de ser mesmo Você assustou indo com o quadrado Ela tá Nossa, mano Ela volta já era Ela volta Eu acho que era um totem ali Olha a bunda Meu jeito Desgraçado Para aí Agora vai ser bola, quer ver? É bola, né? Quadrado agora Aham E triângulo de volta Se aparecer É sequência sempre, né? Aham Acho que não vai aparecer mesmo Já chegou na escada E tal Então, pra quem não entendeu O que eu quis dizer agora Porque a gente descobriu isso Quando eu tava rejogando É, não é porque a gente já fez isso É que Eles seguem uma ordem triangular Nos três botões de cima Pelo menos nessa parte, né? Que tem eventos aí Eles não são aleatórios Esse jogo tem que ficar fazendo assim com a lanterna Porque senão você perde muita coisa, cara Tem que iluminar tudo Né? Uhum Tem umas coisas que não brilham Se não mostrar a lanterna Odeio efeito sonoro do jogo assim Porque é isso que dá medo O efeito sonoro que te ferra Tá andando rápido já? Não, eu nem tô apertando mais Aperta, amor Olha a diferença, amor Não é nada Não, amor de Deus Eu não abravo essa parte Nossa, ela mudou a expressão facial em dois segundos A parte de se assustar Jesus merda Olha a propanação Malafaia já vai pegar esse jogo aí já É? Malafaia já vai pegar esse jogo aí Ela falou Jesus merda Dá pra Não, com ela o jogo ajuda em tudo, né? Apareceu uma tocha do nada Brotou ali O universo tá a favor dela O universo tá a favor das vagabundas Vamos aprender com esses jogos Serviço utilitários para os moleques que assistem, né? Garotas, seja um vagabundo Retiro o que eu disse Pra se dar bem na vida A vida ajuda Tô indo pro lado certo, né? Tô indo pro lado certo, né? Tá Não tem nada, acho que tinha alguma coisa ali Tá vendo? Eu estou correndo Não tem nada, é? Não tem nada Vamos ver Não tem nada É um totem É vermelho, né? Achei que tinha alguma coisa ali em cima também que tava branca Tem mais nada aqui né? Acho que não Achei que esse negócio aqui era alguma coisa mas é bug mesmo É só luz É só bug do jogo O tambor de uma curva Igualzinho É o tabaque amor O que? Chama tabaque Ah eu vou saber o nome desse negócio Eu acabei de dizer o nome claro que você vai saber Eu não sabia até você dizer Uai Ô vagabunda não quero que você aponte ela pra cima né Ela não tá me obedecendo que eu tô achando Agora ela corre Ah 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 Como? Ah 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 Nossa, tava procurando eu aqui Ela apareceu lá no cantinho Ótimo, o perigo é a porra do meu nome do meio Não foi aí que as duas caíram e morreram? Acho que não, porque era aberto, não era o lugar? Não, não era Elas caíram do topo de alguma coisa e caíram embaixo E acidentalmente ela deixou uma foto dela cair numa pedra Não sei, parece ser aquela pedra ali, né? Nossa, quanta coisa tem aqui Aquela placa, se não me engano, aparece na primeira cena Eu não tinha visto isso outra vez, tinha? Não sei Ó, uma bota, acho que foi aqui mesmo que ela caiu Ou é a bota da Sam? Da Sam desse tamanho, né? É o tamanho da mão dela, mas é da guria Ah, é onde o Matt caiu Ele foi arrastado aqui pra baixo, verdade Mostrou lá O óculos dele? Ó, o óculos da... Ó, meu amor, seu óculos Óculos da coisa é igual ao meu óculos Da Hannah, igualzinho, ó Óculos da Hannah Pior que é igualzinho mesmo Você é a Hannah, amor Eu sou a Hannah Seu nome sexual vai ser Hannah Seu nome sexual, ok Oi, que horrível, eu não consigo... Cadê aquele negócio que tá aqui? Meu Deus do céu Que horrível, eu não consigo... Isso foi exatamente um ano Exatamente um ano Exatamente um ano Exatamente um ano Cê tá fudida, meu Deus A que é a cárcer Você tá lascadoando Espero É pra cá? É, né? Ela não ter saído Tem negócio pra chicar, né? É, mas tem ali também Aqui é... Ah, não, continua pra lá Vou chegar lá E aí Esse aqui eu não tinha achado Outra vez Não, isso não Será que ela tá enterrada ali? Ui, que arrepio que deu esse negócio Ah, não é? Caralho mano, eu não me lembro de ter checado tanto esses negócios Né? Esse aí você viu Eu nem me lembro que eu vi mais A bota eu lembro que você tinha visto Tem coisa lá no fundo pra checar? Eu vou saber Acho que pra lá continua Lá é o negocinho, o tambor Tinha alguma coisa em cima no tambor Aham Ah o colar dela né É Tem uma foto dentro É Ela não abre né Só olha É né Eu não sei É que mostra a foto lá no começo só Se eu não me engano Tô falando? Ela é um match feminino Entra amiga Entra amiga Eu não me lembro que quadro que era aqui Vamos ir pra cá primeiro Ixi Essa parte eu não tinha visto Que legal Estou decepcionada, eu vou olhar pra lá Ai meu deus Eita Ah você tinha visto sim Verdade Tadinha né Eu achei que era uma boneca Que? Parecia uma boneca Não um cadáver Parecia então, eu pensei que era um brinquedo Ih já me perdi Só mudou a câmera só É pra cá então? É pra aí você tá do mesmo lado onde tava a boneca É? Ah então vamos pra lá Tem uma porta ali né Uhum A boneca que era uma pessoa Eu ainda não me acostumei com na loja Do da direita Ah que voltou pra onde ela tava Né? Ou não? É É Tem uma loja ponta aí É Tem alguma coisa que você não fez ainda Então Você tem que ligar a energia Tu não ligou a energia ainda né Não me lembro Tinha outro lugar pro outro lado da boneca Aham Eu vou lá ver Acho que tem que ir pra lá primeiro Essas câmeras assim que mudam do nada me confundem muito Daí eu me perco Se eu estiver moscando eu já não sei pra onde eu tô indo Ué não tinha um lugar pra lá? Mais pra trás Pera aí já me perdi É pra lá né Vem pra baixo aqui eu acho Pra baixo? Vem onde você vai sair Acho que é aí que tava o corpo Ah aqui é a boneca Ó A boneca que na verdade é uma cabeça É a boneca A boneca Tem mais nada aí? Não Só tem a cabeça dela Então é pro outro lado Não tem outro lugar não Ela já tinha ido pro outro lado Você veio daí amor Que estranho Será que é o mesmo lugar mesmo? Não me lembro o que eu fiz da outra vez Por que isso aqui? Pareceu brilhando os negócios ali né Sim Olha lá ó Não Estranho Ah vou lá ver Qualquer coisa a gente volta Vai que é lá mesmo Lá em cima eu fiz alguma coisa Não me lembro o que eu fiz É a sua cor Pera aí isso é perigoso Obrigada amor De nada É aqui onde eu tava amor Eu soltei o carrinho ali Pra quebrar a porta Sim Vou lá ver É que você tem que ligar a energia do elevador Esse elevador que tem aí É que eu não me lembro se eu liguei Acho que não Porque tá muito Tá fazendo barulho Tá? Tá Eu acho que era lá Eu acho que era lá Ah é Era lá perto daquela tocha que eu liguei Eu fiz alguma coisa lá em cima Lembra? Nem vi isso fazendo Eu fiz e nem lembro É super rápido né Você viu a velocidade do elevador? Se fosse eu já tinha caído Olha uma lequinha Ah não me lembrava dessa parte Nossa ele não viu ela O cara do The Division né Mas caralho Mexeu ali você viu? Ah eu ia mexer de qualquer jeito Eu ia fazer assim ó Tá vendo? Eu tenho que ficar focada pra essas partes amor Já ia apertar Faço questão de ficar assim agora Pra não ter perigo de acertar né Tá vendo? Ela pula Eu não tô apertando essa vagabunda Continua amor Tô ficando Até perdi o ar aqui Ela não morre mesmo cara Ela não morre cara Vocês estão de prova Eu dou controle aqui ó Aí ó Eu não tô fazendo nada Quer ver que ela vai atacar fogo Quem que é esse cara véi? Sabe deus Eu tô bolado O cara aparece né Ele não parece ser amiga Porque se fosse da polícia Estaria mostrando a cara Né? Não? Ele tem cara de louco Se ele fosse da polícia Eu falei Oi eu sou da polícia Eu sou da polícia Se ele fosse da polícia Eu falei Oi eu sou da polícia E a gente tava tentando salvar ele no começo Me sinto mal por isso Não não No começo a gente Ele tava suspeito dele né Não 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 Elas se foram Não sei se percebeu Aquele não se mexe deveria ter treinado Eu vou jogar o controle aqui amor Sério mesmo Vou colocar o teclado pra cima O controle cai Mas beleza Acho que dá né? Dá Eu acho que não Não sei É que o problema é se eu errar Eu não se mexo com outra pessoa Aí eu vou me sentir muito mal É que dá pra jogar de boa apoiado Tá Mas pulando o fantoche Lembra que a Ashley disse que era meio transparente? Então como que vai ser um fantoche transparente? Todos vocês morderam a isca direitinho George, por que tá fazendo isso? Tem umas falhas nesse jogo Porque aquela parte que corta a barriga dele Não parece que é colocado no pescoço Não dá pra ver que o pescoço tá certinho assim Foi falha do jogo isso daí Vingança é o melhor remédio Você já era Mas ele é doente Que? Ah, qual é? Vocês todos vão me agradecer Quando virarem sensação na internet Pera, como é? Podem acreditar que isso tudo vai ficar viral senhoras e senhores É claro, temos amor não correspondido Temos... Temos sangue Eu não sei se tem discos rígidos suficientes na China Pra contar todas as visualizações, pessoal Do que você tá falando, seu imbecil? A Jessica tá morta O quê? Você me ouviu? A Jessica tá morta E você vai pagar por isso, horário! Eu tô gostando do Mike agora Só por esse soco que ele deu luz no Josh Sério? Isso é doideira, sabia? Cala a boca Por que bateu nela, cara? Por que teve que bater nela? Do que você tá falando? Você tocou a Ashley seu mentira Você era o melhor amigo Melhor reação, né? Se não matarem a polícia inteira Eu não fiz nada Tá falando sério, cara? Um assassino maldito é o que você é Não fui eu Michael, por favor, me escuta, cara Eu não machuquei a Jessica Eu tô putona Calma, cacique A gente é parceiro Calma, cacique Não fala isso, tá? Tá ótimo Para, não fala isso Peço uma calça aqui, né? Talvez que seja uma calça Será? Será? Mas calça no larão Para, não tem que parar Vocês estão lá, cara Não é minha culpa Se os idiotas não aguentam uma piada Ah, pera aí Eu te machuquei Sentiu um pouquinho de dor? Juro que eu sinto muito, muito mesmo Para! Nossa, para! Cara, teve que cortar o próprio dedo nessa porra Eu não sei como eu te pedi desculpa Por alguma coisa ter acontecido com a Jessica Mas eu juro Eu juro pra você Que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela Não se mexa, mãe Se você colocar naquela opção ali ele vai falar E aí? Seja sincero Você acha mesmo que vamos confiar em você? Por um segundo que seja Depois das merdas que nos fez passar? Não dá pra gente ficar de boa Não, essa parte não vai mexer o controle Eu tava treinando Ah Tá Juro pra você Ah Vocês são valentões Não podem Larga um cara desse jeito, pessoal Não 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 que Não que vocês tenham um estômago Pra fazer alguma coisa de qualquer forma Ah 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 Eu dava um tiro na navegada direita dele Só pra ele parar de ser bobo Eu sou agressivo Você precisa Mesmo Mesmo Calar a boca Nossa, que agressivo, né? Que agressividade, hein? É É bom Quer Quer dizer Eu Eu nem Eu nem sei O que você tá falando Porque Eu não tenho arrependimento nenhum Ah Meu Deus Que filho da puta Parece que ele é gordinho com essa roupa O macacãozinho Olha, me amarrando agora Tá bem Fica parado, cara Legal, 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 parado Não dá pra amarrar se ficam se mexendo Josh Cara, deixa um pouquinho de espaço pra mim, hein? Como fazemos pra calar a sua boca? Ai, não tão apertadas, tá? Não tão apertadas, tá? Não posso me mexer Cordas plásticas, essas são as cerdas Por Deus Sobre o que ele está falando Isso tá difícil de ver Nunca disse merdas assim? Não Nunca vi ele desse jeito Aí, Mike Mike, 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 Mike Mike Que foi? O que aconteceu Com a Jess, Mike? Você sabe o quê? Não Não Eu Eu não sei Eu Tenho Um problema, Mike Eu não me lembro de ter matado a Jess Ah Jesus Quer dizer Pensando bem Eu acho que eu lembraria de ter matado ela Você não acha? Ela é Tão macia E com certeza tem um corpinho bem gostoso Cala a porra da boca É Feito borbolito atualizado Golpeia, 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 golpeia É claro que eu vou golpear Filho da puta Bá Bá Baca Isso é muito bom Isso é muito bom Eu 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 Você ia atirar nele Só tava sacaneando, cara Só tentando assustar Dar um pouco do seu próprio remédio Bom Que merda Eu podia ter matado ele Deveria Ele tá bem Ele vai ficar bem Não gostei de fazer isso Bom Agora, pelo menos Ele é fofinho Bom Eu devia voltar pro chalé O que? Por que? Eu vou cuidar dele até de manhã E não preciso de você aqui quebrando a cara dele Isso não é justo Eu achei que tava te protegendo É? Tá Bom trabalho Vai tirar férias Que merda é essa, cara? Volta pro chalé Agora Cara Agora Tadinho Bom no pitão, mano Sateadíssimo Tá, pera, pausa Olha, esse episódio a gente conseguiu deixar mais curto Mas não passou o psicólogo Mas não tem psicólogo agora É? É O Previous living antes do psicólogo Entendi Quanto tempo deu? Trinta e oito minutos Entendi Gente, muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui A gente já vai gravar mais um a partir de agora Então Beijo na bunda de todos vocês Até a próxima E falou Isso aí